O Facet Five é um inventário de personalidade, que ele é baseado em uma teoria chamada Big Five. Basicamente, o que essa teoria diz é que a gente tem blocos essenciais para falar em personalidade. No caso do Facet, a gente fala de determinação, energia, afetividade, controle e emocionalidade. Dentro desses cinco fatores que a gente chama, a gente tem 13 subfatores que são investigados e analisados dentro deste questionário. É um questionário que foi construído mais ou menos na década de 80. Ele foi construído por dois autores, o Norman Buckley e a Rebeca. E o olhar deles na época era de construir uma ferramenta que não tivesse essa linguagem psicológica, que a grande maioria das ferramentas tem, mas sim um olhar mais organizacional, um olhar mais corporativo. Então, eles tiveram o cuidado para construir um questionário que tivesse uma linguagem mais organizacional, que pudesse falar com qualquer público, que não precisasse falar apenas com psicólogos. E foi a partir daí que este questionário online foi construído. Bom, em meados do ano 2000, mais ou menos em 2004, a gente trouxe a ferramenta para o Brasil. A gente, na época, teve uma parceria para normatizar a ferramenta. O que eu quero dizer com normatizar? O Facet é uma ferramenta que ele tem um olhar para o público brasileiro. A gente tem uma norma brasileira com mais de 10.300 respondentes, onde a gente compara o perfil das pessoas a esta determinada norma. Então, acho que esse é um grande diferencial que a gente tem da ferramenta. E aí Legenda Adriana Zanotto